E aí rapá, nós viemos lhe buscar Manil a nave vai mandar Vem o rosto para o nosso planeta Na boca de cima fui buscar um chá Pra novinha do rabão Fica tranquilo e nós marolar Depois dela dá um sentadão Dá um sentadão Mãe dá um sentadão, dá um sentadão Depois faz com a boquinha o cagra dos irmãos Dá um sentadão Dá um sentadão Depois faz com a boquinha o cagra dos irmãos Dá um cedadão, dá um cedadão Depois faz pra boquinho que agrade os irmãos Cedadão Nós viemos lhe buscar Venha com os que para nosso planeta Na boca de cima foi buscar um chá Pra novinha do rabão Fica tranquilo e nós marou lá Depois ela dá um cedadão Dá um cedadão Dá um cedadão Depois faz pra boquinho que agrade os irmãos Cedadão Dá um cedadão Depois faz pra boquinho que agrade os irmãos Dá um cedadão Depois faz pra boquinho que agrade os irmãos Dá um cedadão Dá um cedadão Depois faz pra boquinho que agrade os irmãos Cedadão Nós viemos lhe buscar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho